É isso, antes de eu abraçar a Ana Lívia, que tá aqui muito, hoje ela tá demais, eu não sei se você teve oportunidade de vê-la. Já almoçou? Tá de mini saia hoje aqui, que tá o negócio, assim, é por isso que tem gente que vai pra delegacia da mulher, porque a moça vem vestida desse jeito aqui, o povo parte, agride e conversa fiado, não é o certo. Mas também não é certo ela vir com esse tipo de traje aqui não. Abraçar a Poliana, abraçar...